Olá turminha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E na aula de hoje vamos trabalhar a nossa postura corporal. Eu vou passar dois exercícios bem fáceis para você bailarino ou bailarina ter uma melhor consciência corporal e o encaixe correto do corpo. Então vem comigo! O primeiro exercício é muito simples. Eu vou pedir para vocês colocar a mão aqui na região do tórax e a outra mãozinha na região lombar. Eu quero que vocês façam o seguinte, desencaixa, encaixa, desencaixa, encaixa. Vamos fazer comigo oito vezes. Com a mãozinha vocês vão sentir o encaixe correto de vocês, tá? Vamos lá. Um, respira. E dois, três, postura, quatro, cinco, seis, encaixa, prende barriguinha, sete, prende bumbum, oito, fica aí. Isso! Vocês precisam notar uma diferença, como se tivesse uma parede invisível nas costas de vocês. As costas têm que ficar retinha e a barriga presa. O próximo exercício, vamos trabalhar enrolando o corpinho e desenrolando, desta forma. Primeiro eu começo pela minha região cervical, passo para a região torácica e, por último, região lombar. Da seguinte forma, cabeça. Se conseguir, pode rilar a mão lá no chão e na hora de subir vai ser ao contrário. Eu vou começar pela minha região lombar já encaixando, tá? E por último, a cabeça com uma postura impecável. De novo, vamos fazer quatro vezes, junto comigo. E enrola. Quem conseguir relar a mão no chão, fica à vontade e desenrola. Agora volta pela região lombar. Costura lá em cima, de novo. Enrola. Não esqueçam da respiração. Mais uma vez. Tente esticar o joelho ao máximo que vocês conseguirem. Por último, gente, a cabeça. Inclina o queixo. Mais uma vez. Última. Respira pelo nariz, solta pela boca, relaxa a musculatura e volta pela lombar. E, por último, a cabeça. Muito bem, bailarinos e bailarinas. Esses foram nossos exercícios da aula de hoje. Super simples, fácil e o mais importante, fazendo esses exercícios, você não tem risco nenhum de se lesionar. Bom treino para vocês! Até a próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho